Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer esse laço, que é um laço bem simples, fácil de fazer, né? Que é um laço, é... Volte às aulas, tá? Eu tô fazendo esse kit aqui. Então, olha só, pessoal, pra fazer esse laço, a gente vai estar precisando de dois pedaços de fita, tá? Eu vou estar usando um de gorgurão e uma fita jeans, tá? Pés pontada. Então, cada pedaço de fita vai estar medindo. Esse branco vai ser a fita maior, tá? Ela mede 26 centímetros. E a fita verde mede 23 centímetros e meio. Vamos estar precisando também de dois pedaços de fita. Vou estar usando a jeans. Cada pedaço vai estar medindo de 17 centímetros. Vamos estar precisando também de um bico de pato. O meu já está encapado, tá? Então, bora lá. É um laço bem simples e fácil de fazer. Primeiro, eu vou estar pegando aqui a minha cola de silicone. Vou estar pegando aqui a minha cola de silicone. E vou passar aqui um pouquinho pra unir as pontas, tá, gente? Eu gosto de fazer dessa maneira. Ó, vem aqui. Espero secar um pouco. Faço a mesma coisa... Na outra fita também. Junto as duas pontas... E colo. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou montar esse laço. Vou centralizar ele aqui. E vou pegar aqui o outro do mesmo jeito, tá? Eu vou colocar aqui pra não sair no lugar. Aí, vou pegar a parte menor. Centralizo também. E trago ele pra cá e coloco sobre o outro. Ó. Arruma. Deixa tudo bem certinho assim, o lado, ó. Arruma aí, gente. Pronto. Aí, eu venho com a nossa agulha e vamos dar seis pontinhos. Se vocês quiserem, pessoal, vocês marcam o meio, tá? Pra marcar o meio, vai ficar melhor de alinhavar, ó. Vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Dá uma marcadinha. Ó, marcou. Vou tirar aqui, pra ficar melhor de alinhavar, tá? Sem o bico de pato. Então, aqui a gente vem... E dois, seis pontos. Um. Dois. Imagina que eu peguei uma agulha muito grossa. Minha agulha ultimamente tá ficando só as grossas. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Aí, como são duas fitas... Minha fita jeans aí fica um pouquinho dura, ó. E a gente puxa. Então, puxa o nosso alinhavo. Ó, e vai ficar dessa maneira. E aqui a gente vem... Eita, eu já tô derrubando tudo. E dá umas voltinhas, depois arruma o laço. Aí, aqui, vamos dar um nó. Vou dar outro. E aqui já está pronto o nosso lacinho, tá, gente? Ó. Então, esse lacinho, ele vai ser com ponta, tá? Pra você colocar atrás no penteado do cabelo da criança. Fica muito lindo. Vamos pegar os dois pedaços de fita. Pra fazer as pontas do laço, ó. Eu vou pegar, coloco uma sobre a outra. E aqui, vamos alinhavar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontinhos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar esse excesso de fita. E vamos selar. Aqui, ó. A gente puxa. Gente, eu cortei esse tamanho de fita. Mas, se vocês quiserem, pode que eu vou fazer a perninha menor, tá? Mas, quando a gente for colocar, fazer o corte assim nas pontas. Aí, é só cortar mais um pouquinho, tá? É só acertar as pontinhas, ó. Ó. E a gente vem com o nosso... Se for, tá passando um pouquinho de cola. Tá? E colando. Vou olhar assim, minha pistola já esquentou. Passa um pinho de cola. Olha só, gente. Aqui atrás, como é que fica. E aqui, ó. Acho que esse tamanho de... Tamanho... Tá bom, tá, gente? Esse tamanho. Porque esse lacinho fica bonito com as pontinhas grandes, longas. A gente vem e recorta aqui, ó. Dá um cortezinho aqui na ponta, tá? Ó. Vocês podem estar cortando arredondado assim. Do outro lado, vocês fazem a mesma coisa. Prontinha as duas pontinhas. Agora, a gente vai fazer o nosso acabamento do meio. Vou estar usando aqui a cola quente, tá, gente? Aqui já tem um pouquinho de excesso de cola, porque... Fui colar no laço e colei o bico de pato. Vou acerrar, tá? Fui usar a ponta, usar no maior, usei foi esse. Então, olha só. A gente vem aqui. Centraliza. E é só a gente fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento com a fita verde, tá? Mas antes disso, eu vou sempre passar uma fita número 2. Antes de passar, dou somente uma voltinha, tá, gente? Eu venho aqui, passo um pouco de cola. Ó, eu dou somente uma voltinha. Porque eu vou dar somente uma volta, pessoal. Porque eu vou passar outra fita por cima, entendeu? Mas quando eu faço o acabamento só com a fita número 2, eu dou duas voltinhas, tá certo? Então, tô explicando aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. Por último, a gente vem... Vou pegar aqui um pedaço de fita. Não recortei, tá, gente? Vou tirar a medida certinha, diretamente, no bico de papo. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou fazer essa dobrinha. Ó. Venho com o masqueiro. Vou acertar primeiro aqui as pontas. Vou unir aqui a pontinha. Ó, já fica dessa maneira. Aí, eu venho aqui... Aí, aqui, ó. Eu vou tirar a medida. Aí, aqui não tem segredo, tá, gente? A curvinha aqui, eu faço, gente. Do jeito que eu acho que fica legal. Ó, do jeito que vem aqui, que eu dobrei. Lá vai vir assim. Aí, eu vou dar uma dobrinha. Ó, eu faço dessa maneira. E vejo... Como é que ficou aqui na frente. Tá? Eu gosto de fazer dessa maneira. Eu não faço nenhuma regra padrão, não. O que eu vejo que fica legal aqui, eu deixo. Ó. Ó. Esse pôr tá fazendo assim. Esse pôr tá fazendo assim também, ó. Pra deixar mais dobradinho aqui no meio, mais bonito. Pronto. Pronto. Aqui tá legal. Aí, eu venho aqui, ó. Vejo a medida. E recorto o excesso, tá? Eu não corto sempre desse tamanho, não. Tá, pessoal? De fita. É porque... Tem essa fitinha sobrando. Então, eu tô aproveitando, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Arruma aqui a minha fita. E vou dobrar ela, tá? Pra colocar ela bem dobradinha aqui por dentro do vídeo de papo. Ó. E aqui eu selo. Ainda mais uma dobradinha aqui, hein? Pronto. E por último, a gente passa a cola. Pronto, ó. Como ficou aqui o acabamento de um lado e do outro. E aqui a gente dá uma arrumadinha no nosso laço. E olha só, gente, o charme que fica. Super lindo, tá? Pra voltar às aulas. E por último, vou finalizar o meu acabamento por dentro. Então, pessoal, olha só o laço finalizado. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece o seu like, seu comentário, compartilhe. Se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.